Alguém embora, se apaixonou no trafica, que troca tira e faz gente Os criada parma te deixa a vontade bebida Futeu é futeu é futeu, futeu é futeu, futeu é futeu, que você tá pro traficitinho? Enquanto eu aperto Futeu é futeu é futeu, futeu é futeu, futeu é futeu, que você tá pro traficitinho? Enquanto eu aperto o bala O que eu tô atravessando?